Um homem em situação de rua foi preso no centro de Ipatinga. Isso foi durante uma ação, uma abordagem policial. O homem passou a identidade de outra pessoa que morreu em 2017, no estado de Sergipe. A Gisele tá chegando pra explicar isso pra gente. Normalmente a polícia pergunta seu nome, onde é que você mora. Aí quer dizer que nesse caso, deu o nome e a identidade de alguém que já é morto, Gisele. Aí não pode, né? Nem sei se é bom dia ou boa tarde. Vou falar os dois. Bom dia e boa tarde pra você, Gisele. Bom dia, boa tarde pra você também, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem aqui. Olha só, como você bem colocou, né? Este homem, ele vive em situação de rua e ele não apresentou documentos dele para a polícia. A polícia foi até esse local, realizou uma abordagem ali e encontrou esse homem em uma atitude suspeita. Quando a polícia se aproximou, Nico, ele colocou um objeto debaixo de um colchão. Então, isso levantou uma suspeita ali da polícia militar que estava fazendo a abordagem no local. E ele tentou resistir à abordagem em um primeiro momento. Mas aí não teve jeito, não. Ele foi revistado e foi o momento que ele apresentou, então, a identidade de uma pessoa que faleceu em 2017 no estado de Sergipe. Ele não tinha os documentos dele, inclusive, a polícia acredita que ele esteja querendo encobrir algum tipo de mandado de prisão para evitar ser levado para o sistema prisional. Mas, enfim, toda essa situação, se ele está querendo encobrir algum tipo de crime, de quem é essa verdadeira identidade. E a identidade dele será investigada pela polícia civil. E o homem, então, foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos deste crime de falsificação aí deste documento. Nico? É, sem contar, né, Gisele, que na identidade a gente coloca lá, tem a nossa digital, né, do polegar. Mas, na verdade, quando está requerendo a identidade, a gente pega todos os dedos, né? Ah, na hora que coloca no sistema lá, dá para descobrir quem é a pessoa de verdade, né? É, vai entender. Obrigado, Gisele Ferreira. Ela está lá homenageando o Agosto Lilás. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balanço Geral.